Salve, salve senhoras e senhores, chegando com mais um experimento do canal Geração Gamer E tu tá ligado que aqui a gente vai ao infinito e além E o desafio de hoje é ver o que a inteligência artificial planejou ou o que a Konami pensou Caso dois times tomem W.O. no PES, barra e futebol, os jogos aí da Konami É o seguinte cara, simplesmente vamos deixar a inteligência artificial maluca jogando uma final de Copa do Mundo com dois jogos Justamente pra no primeiro tomar o W.O. com uma seleção e no segundo tomar o W.O. com a outra seleção O que será que vai acontecer ao final disso tudo? Quem será o campeão da Copa? Ou será que vão ser os dois? Ou ninguém ganha nada? Já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E sem muita enrolação, hashtag partiu E aí mano, ó, tá ligado? Já criamos a Copa do Mundo E diferente das 32 seleções, a gente vai editar pra ter no máximo só duas, só duas mesmo E olha só, disputa em casa e fora E essa Copa do Mundo tá tão insana que o troféu é o Paulistão 2023 Olha como ele tá mano, tá bonitão, tá maneiro E o planejamento aí é tomar W.O. com o Brasil no primeiro jogo e depois com a Argentina na segunda Como a gente vai fazer isso? Lesionando os jogadores adversários ou de repente expulsando os nossos A regra do futebol diz claramente que um time que tiver 5 expulsos perde por W.O. Então a gente tem que expulsar no mínimo 5 jogadores Estamos num nível bem fácil pra entregar essa paçoca aqui pra Argentina E já desceu o pé com o Casemiro Primeira entrada forte, o árbitro do Paulistão vem dar o cartão amarelo Olha, o Messi meteu essa bola quase no ângulo O Alisson pegou, o objetivo é não tomar gol, cara Só perder por W.O. pra ficar idêntico com os dois resultados Vamos lá pra cima do Molina Já levantamos E vai tomar direto o vermelhinho Juizão chegou E amarelos É difícil expulsar numa final Já temos dois jogadores pendurados Vamos adiantar essa bola aí pros argentinos e chegar agora com o Ney Vai Ney Ah cara, errei Tava sem bola, mas a gente ia pegar em cheia Olha só o Vini Na bola, cara Ah, ele deu falta, mas não deu cartão Vai, vai, mano, vai Chegamos inteiro, mano Marquinhos ali Eu acho que vai ser direto Vermelho direto O primeiro Então faltam mais três expulsões Vamos lá, vamos lá Chega junto Ah, cara, errei Vai, vai, vai Agora, agora, agora Nossa, mano Eles estão escapando de todas Casemiro já tem amarelo Juiz não deu Vini Vini já fez uma falta feia, mas não tomou cartão Talvez agora toma direto Ah, amarelo só, cara E a gente machucou o jogador argentino, hein Mas se vai meter essa na área A gente não pode tomar gol, como eu disse O objetivo é tomar a W.O. no 0x0 Vamos, Richarlison Levantou Coitado, vai de novo, pombo Dois Ah, mano Liquidamos dois argentinos numa pancada Para de fazer falta aqui, mano Tá perigoso tomar gol E quase tomamos O Alisson pegou Pelo amor de Deus Aquela entrada do Richarlison em dois argentinos Não deu cartão O juiz parece que tá economizando É o seguinte Existem outros meios de tomar cartão Pelo menos o amarelo É só fazer isso aqui, ó Simular uma falta Eu acabei de fazer segurando os botões de trás O L2, o R2 E também o R3 e o L3 Aí ele faz isso, ó Ele simula a falta e toma o cartão amarelo Se fizer de novo, toma o vermelho Bruno Guimarães vai tomar o vermelho Porque a gente simulou uma falta no amarelo E esse é o segundo jogador expulso então, cara Agora se liga, tá terminando o primeiro tempo A gente tem que acelerar essa parada E machucamos mais um argentino E é isso, ó Ele tá xingando o árbitro É uma cutscene ali pedindo calma A gente machucou mais um argentino Que isso, véi Que doideira O juiz não vai dar o amarelo Mano, o juiz não deu o segundo amarelo pra ele A gente machucou o Rodrigo Depon E ficou por assim mesmo Já tem o amarelo A gente só pode simular depois que passa do meio campo Então ele vai ser expulso Com essa simulation Então só falta mais um jogador Bora ser expulso com o Neymar Vai Ney Quebrou, mano Já tinha amarelo Ah, o juiz... Ah, ele tá economizando Vini, malvadeza Já tinha amarelo Machucamos mais um argentino É bizarro o tanto de argentino que a gente botou no chão E o Vini vai ser expulso Agora vai dar o WO Segundo amarelo Jogador argentino sendo atendido ali O Neymar perguntando se tá tudo bem com o Correia A gente já derrubou ele duas vezes, né? Agora chamaram a maca em definitivo pra ele Vamos ver o que vai acontecer Manos... Ah, tem que expulsar mais um, né? Vamos lá, Antony Vamos tomar o WO com essa simulation Agora sim, mano Vamos até ver se vai ter uma cutscene aí pelo WO É o quinto jogador expulso Eu confundi de quatro ou cinco expulsos São quatro, né? Cinco Você pode jogar até com sete jogadores somando o goleiro E tá aí, ó Deu WO 3x0 Ninguém leva nota Ninguém tem pontuação nenhuma Não se conta chutes a gol nem nada Só toma o WO por 3x0 Então o que acontece? Agora a gente tomando o WO com os argentinos Vai ficar tudo igual Já que não tem critério de gols nem nada pra ninguém Então vamos ver quem é que vai ser campeão Se é que alguém vai ser Tu tá de brincadeira que deu vice pro Brasil ali, mano? Ó, antes da próxima partida Antes do jogo da volta O jumento que vos fala Eu tinha colocado aqui, ó O tipo 2 Mas o tipo 2 diz que na final é só jogo único Só as outras frases que são indo e volta Então temos que deixar aí no tipo 3 Ah, véi Pelo amor de Deus Já voltamos aqui então de novo agora com as regras certinhas Final em dois jogos E acabamos de ter o quinto jogador expulso Então estamos tomando o WO nesse exato momento Como vocês podem ver exatamente agora Então vamos agora tomar o WO com a Argentina E ver o que vai acontecer O objetivo também é claro Não deixar o Brasil fazer gol, né? Se bem que eu acho que quando acontece o WO aqui No jogo eles só botam 3x0 De bala já vai embora então Com o segundo amarelo É o primeiro expulso argentino Cara, quase que a gente tomou gol ali, véi Nessa câmera a gente controla o time inteiro E se safamos Vamos ser expulso com o Messi De um jeito mais honroso Simulando uma falta É o segundo expulso então Ele bota até a mão ali no joelho Olha a trava da chuteira Que cara de pau o Messi, ó Pra simular a falta ele também é bom Agora vamos tomar o segundo com ele E eu vou fazer uma simulação não pra frente Como eu tava fazendo e sim pra trás, ó Ah, cara, não consegui Mas aí ele já caiu parando É o terceiro expulso da Argentina Tem mais uma Vamos quebrar a Molina Vai Molinão, vai Molinão Pega de novo Ih, cara, duas pancadas E a gente machucou o primeiro brasileiro, né O Brasil machucou vários argentinos Agora é o primeiro que a gente machuca de brasileiro Dei uma pancada feia no Thiago Silva E xinguei ele ainda Que isso? Ah, o juiz não deu nem cartão, véi Essa eu vou ter que deixar o replay pra vocês verem Ele tá fazendo de tudo pra evitar Será que a inteligência artificial a Konami colocou aqui Pra evitar que se tome dois WOS, cara? Só pode, mano Porque a gente tá batendo bastante E ninguém tá tomando cartão E esse cara já tinha amarelo Eu acho, né? Vamos lá Tomar mais um Ai, vai, 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 vai Pega, 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 pega Nossa, mano Não pega Parece que atravessa Alex Telles Agora vai tomar, né Vai ser o quarto expulso argentino Rodrigo Depou Ele que machucou pra caramba Na primeira tentativa que a gente tava fazendo antes Agora toma o vermelhinho E tá na rua Então vamos concentrado, mano Aqui só falta mais um Mas a gente ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado Pra não tomar o segundo gol E vamos tirar Daqui não dá pra fazer falta Dá, dá, a gente já tem esse cara de amarelo O Acunha E machucamos mais um brasileiro Que é o Pombo Agora sim WOS, mano Momento pra ver o que vai acontecer No jogo o Brasil é o nosso controle Mas aí eu mudei pra Argentina Mas pra critérios aqui da Konami O player 1 é o Brasil Então no caso Será que a gente vai levantar o título Já que a gente tomou WOS só no primeiro jogo No segundo foram os argentinos Ou será que ninguém será campeão Cara Tô curioso Nem vou apertar, ó Tô deixando assim pro próprio controle mudar E carregou WO pro... É, deu WO Então tá, mano A gente tomou no primeiro pro Brasil Agora pra Argentina E vamos ver Quem é que vai ser campeão aqui, véi Olha lá Olha pra vocês verem 3x0 no primeiro 3x0 no segundo Tudo igual Então não teve vantagem O player 1 tá ali o controle no Brasil E na Argentina É o computador, né A inteligência artificial Deu título pra gente, mano Olha só, cara Mas não teve comemoração de título Já que a Argentina tomou WOS no segundo jogo Mas que bizarro, cara Estranho, hein Então parece que eles dão privilégio Pra quem toma o WO primeiro, né Quem tomou por último Que se dane Vai perder Ou de repente é questão Da gente tá com controle no Brasil E não tem artilharia, ó Porque ninguém fez gol Não tem assistência Porque ninguém deu assistência E é isso Vamos ficando por aqui Tamo junto sempre E até a próxima E... Má Obrigado.